O ultramaratonista decidiu se dedicar ao esporte há 20 anos quando correu sua primeira prova de 10 quilômetros em São Paulo. A corrida realmente mudou a minha vida. Eu conheci praticamente o mundo inteiro através da corrida. Eu tive a oportunidade de visitar mais de 100 países. Essa turma de atletas amadores ganhou um estímulo a mais nos treinos. Com certeza é gratificante estar do lado de uma pessoa que incentiva o esporte. É um grande atleta e correr ao lado dele sempre ajuda a motivar um pouco mais. Carlos Dias virou exemplo de atleta e ganhou o mundo. Com a carreira consolidada ele começou a incentivar outras pessoas a adotar o estilo de vida saudável. E manda um recado para quem deseja dar os primeiros passos no esporte. Tem um profissional ou de educação física ou de fisioterapia, um médico, um médico do esporte ou um ortopedista. Fazer os exames necessários para saber qual o grau de dificuldade que o seu organismo vai ter. As dicas incentivam até quem é educador físico. Com certeza, um cara que corre desse jeito como ele, a gente tem que estar motivado cada vez mais.